O dólar à vista fechou esta sexta-feira em forte alta ante o real. Pela primeira vez em mais de um ano, a moeda americana encerrou as negociações acima do patamar de R$ 5,30. O câmbio terminou o dia em alta de 1,32%, cotado a R$ 5,32. Este é o maior valor desde o dia 5 de janeiro de 2023, quando a moeda fechou em R$ 5,35. Neste ano, o dólar já subiu quase 10%. Já a Ibovespa teve hoje a sua maior baixa desde setembro. No fechamento, a baixa foi de 1,73%. Na casa dos 120 mil pontos, Adalberto Piotto conta para a gente o que explica aí. Bolsa desce e o dólar dispara, chegando aí a R$ 5,32. Perda de confiança na economia brasileira e no que está fazendo a equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad e, claro, também pela conselheira Janja e o presidente da República, que entendem absolutamente nada de macroeconomia. Mas o Ministério da Fazenda é hoje um puxadinho da indecisão sobre o que fazer com a economia brasileira do Palácio do Planalto. A questão do Ibovespa, a gente vai falar desse assunto depois, tem muito dessa decisão, dessa medida provisória, que o Alexandre já fez menção e que, inclusive, provocou a saída dessa comitiva do presidente da CNI lá da China, voltou ao Brasil porque, claro, as entidades todas, e estou falando de indústria, indústrias que têm, obviamente, ações negociadas na Bolsa e também empresas do agronegócio, que também têm ações negociadas na Bolsa, essas empresas todas vão ter problemas fiscais graves porque, obviamente, elas passam a ter um problema de caixa e isso, obviamente, mexe no resultado das empresas. A questão do dólar são três razões. Um deles, a gente não tem nenhum controle. Houve um acréscimo na geração de emprego nos Estados Unidos, com isso, a ideia dos investidores é o seguinte, o Banco Central americano não vai reduzir os juros, não reduzindo os juros, ou seja, esse capital que fica oscilando no mundo inteiro, não vai ficar num país emergente e volta para os Estados Unidos com o juro mais alto, ou a manutenção desse juro mais alto. Mas não temos nenhum controle sobre a economia internacional e muito menos do que vai decidir o Federal Reserve, o Banco Central americano. Sobre o que nós temos controle, e aí é que a gente comete os erros maiores, porque essas são as principais razões de por que nós temos hoje Bolsa em queda, temos tido Bolsa em queda e dólar em alta. A primeira questão é que o ministro Haddad tem falado sobre mexer nas metas de inflação. E isso, claro, gera uma apreensão gigantesca no mercado, porque essa é hoje, neste momento, a única ou o único esteio de manutenção da lógica econômica brasileira de estabilidade e preocupação fiscal, porque o governo simplesmente jogou o Deus dará com essa explosão de gastos, mais de um trilhão, ou seja, gastos pandêmicos sem pandemia. Essa é a realidade do governo Lula. O ministro Haddad chegou a dizer, para se ter uma ideia, que a meta de 3% da inflação é exigentíssima ou inimaginável. Essa é a meta de inflação que tem, por exemplo, no Chile, na China, na Colômbia, no México. O Peru, por exemplo, que é nosso vizinho, acho que tem uma meta de 2%, 2,5%, é mais rigorosa ainda. Só que, no caso brasileiro, tem o que se chama de banda, é 1,5% para mais ou para menos. Ou seja, o 3,5% pode ser 1,5%, mas pode ser 4,5% também. E o ministro Haddad fica dando esses sinais. Ele votou a favor, porque o Conselho Monetário Nacional, que decide justamente a meta de inflação, é dele, da ministra Tebit, e também participam ele, a ministra Tebit, do planejamento, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele também votou pela manutenção. E agora vem com essa história. A questão da inflação alta, a outra questão é justamente esses gastos abusivos do governo, sem nenhum controle, ou seja, completamente descontrolados, que deixam as contas públicas e vão aumentando, sobretudo a questão dos juros brasileiros de futuro. Porque a impressão que passa no investidor é que o governo está se endividando tanto que não vai conseguir pagar justamente quem está financiando a dívida do governo, que são exatamente os investidores privados.